Gente, eu tô achando muito chique esse lugar aqui, vamos ver como é que vai ser durante o evento, é a nossa primeira vez aqui no Brasil. Fala da impressão geral do lugar. Ah, em bem espaçou, você coloca os pezinhos aqui, ó, tem umas cobertinhas, travesseiro, vai ser fácil passar oito horas aí, que a gente ainda vai descobrindo, é, a gente vai descobrindo. Olha a diferença do fone, gente, é, algo muito mais top, ó, e aqui, ó, é um fone de ouvido, olha esse aqui, o que é isso aí? É uma necessidade, olha, um perito, eu vou ficar aqui. Hum, que chique, um peitinho, um peitinho, meias, para os pés, ai, amei o cabelo, é necessário levar fora. Escova de dente. Escova de dente, a vezeirinha, para você dormir bem, um escurinho. Olha, que fofo! Passa de dente. Miniatura. Aham. Ah, deixa eu dar aqui mais, aqui, um shampoozinho, não, eu não sei o que é isso aqui. Abre, vai ver. Parece um creminho, eu não sei. Não sei o que é isso aqui. Ah, é um brilho, um gloss, não é gloss. Parece manteiga de cacau. É um líquido, é um líquido para a boca, para não ressecar, porque o ar-condicionado, gente, do avião, não é evitado, viu? Eu tenho que ficar mesmo, então. Eu preciso de soro para ficar umidificando o nariz, porque ele seca demais. E aqui, um creminho. Eu odeio tudo. Olha que bonitinho. Então, tudo isso vem aqui dentro, que vai ser necessário. Entendeu? Gostei. Agora, vamos ver o que eles servem, né? Se a comida aqui é diferenciada. O que é isso aí? Agora, vamos ver o que eles servem aqui dentro. É um meião, tamanho da meia, mas nem a minha coxa, meio que tão grande. É um meião, né? É uma coisa tão meia. O que mais? Descontrole do lado, o que é que faz? Aqui. Ah, vai. Dois mentiras. Eletrônico, vai pra frente. O que mais? A gente descobriu alguma coisa, a gente mostra alguma coisa de novo. Ó, então esses são os controles daqui, tá? Esses controles de baixo são os controles que controlam a TV, ó. São os controles da TV pra controlar lá. Nada de muito anormal. Só que lá na classe econômica, você controla o mesmo programa, você controla por aqui, tocando na tela. Como às vezes a gente tá aqui numa distância maior, então tem que controlar pessoalmente. E esse de cima controla essa poltrona, né? No caso aqui, ó, a poltrona vai pra trás e pra frente integral. Se quiser ficar mais perto da TV pra controlar na mão, faz por aqui. Esse daqui, ó, controla a posição das suas costas, como é que vai ficar. Você pode controlar tanto a parte de baixo, mais pra frente e pra trás. E também a parte um pouco mais de cima, pra frente e pra trás. Dependendo da altura da pessoa. Esse aqui é só o encosto que vai e que volta. Aqui, na verdade, é só aquela luz ali, ó, tá? Que dia. A Lerra já recebeu uma champanhinha ali, ó. Champanha e água. Tem uma castanhazinha assim, ó. O que que é isso? Um entradinho, umas castanhazinhas. Um aperitivo de entrada só, tá? E esses dois controles continuando, esse aqui, ó. Ele é o UpWrite. O que que ele faz? Nem lembro mais. Ah, tá. Ele eleva o banco mais pra cima e mais pra baixo. Esse aqui faz com que ele deita um pouco mais. Esse aqui transforma totalmente em cama. E esse aqui faz a massagem geral, tá? Aqui uma portinha USB. E esse aqui, de verdade, eu não descobri, não. O que que é isso? Uma tomada, né? Uma tomada normal. Então, esses são os controles. Aqui em cima também tem essa luzinha daqui, ó. Que controla lá em cima, ó. Ih, eu não devia ter apertado, porque chama o pessoal, tá? É quando você quer pedir uma... Que alguém venha te atender. Então, é isso, tá? E aqui são os controles normais de uma TV normal, tá? Conforme for descobrindo alguma coisa... Isso aqui é o quê? Cabide. Ó, pra colocar alguma coisa pendurada. Tá? O espaço aqui é perfeito. Você deita totalmente. E também vem uma coberta e um travesseiro pra você dormir. Pra quem quer dormir, tá? Gostei muito do fone de ouvido. Não é aquele safoninho que a gente coloca no ouvido. Um fone de ouvido completo mesmo, tá? Já bem mais chique. Então, tem mais conforto. Bem mais conforto do que na classe econômica. Não resta nem dúvida, né? A Totec é bem mais caro por causa disso. A gente também descobriu que aquele controlinho que ficava aqui, ó. É só apertar esse botãozinho que ele sai. E é o controle da TV, ó. É o controle remoto. Só que ele tava preso aqui na parede. A gente tira e passa a ser um controle remoto normal. Só que tem um fio aqui pra não perder. Pra não levar embora. Eita, eu tenho até esteclado aqui atrás. Eu também tinha visto. É. Muito chique mesmo. Portão, entrou. Portão. 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 Ok, muito obrigada, hein? A gente recebe aqui um menu. Então, pra escolher o que que a gente quer, hein? Tá bom. Vamos dar uma analisada e depois a gente mostra. Vai. O que será que é esse? É um Red Ball. O que que tem no cardápio, então, vai? Salada, um mix de alface, pepino, feira asiática, semente de romã. Queijo, pistache. Hum, que salada aqui tá boa. Mas o doce tá iniciado. Com o brócolis, purê de batata, comida e cenoura. Aí tem esse Red Rock. Red Rock. Empanado frito. Acompanhado de molho de moqueca, arroz roxo, cenoura e alho poró fresco. Feito de frango. Com o crosto de parmesão. Hum. Vai escolher esse? Tô tentada, hein? E na outra folha, o que que tem? Ah, em sobremesas eu já sei o que eu quero. Churvete de creme com calda de chocolate e o que será? Na outra folha, o que que temos? Aí tem os vinhos, gente. Carta de vinhos. Você pode escolher qual vinho você quer. Vinho do Porto, já escolhi. Já escolhi o vinho do Porto? Sim. Eu acho que vou escolher o 100% Malbec. Sim. Eu vou escolher o 100% Malbec, que é esse aqui, ó. Olá, pessoal. Então, vamos tomar um vinhozinho. Bom dia, sejam todos bem-vindos. É o terceiro, né? É o terceiro. Aqui também você pode tomar uma cervejinha, ó. Stellar Clark. Então é isso. Olha as quentes, para limpar as mãos. Muito chique. Bom, e esse é o meu vinho 100% Malbec. Muito bom. Vai vinho do Porto aí. Bem, agora chegou o almoço, olha. Que bonitinho. Formato de flor. Tá vendo? Isso aqui é o sal e a pimenta. Um bonzinho. Cerveja que eu pedi. Uma saladinha para acompanhar. E o prato principal, que é o rosto roxo, um filé de pescado e alguns legumes. Agora vamos ver a leia. Olha, que fofinho, gente. Um cozinho de sal e pimenta. Censa. Porque eles ficam petinados, mas pode deixar muito bem-vindos. Obrigada. Eu não resisti. E aí nós colocamos uma toalhinha na mesa, olha. Uma toalhinha na mesa. Uma bandejinha com a toalhinha para você comer. E é isso que eu achei muito bom. É um recipientezinho pequenininho, para cada passageiro colocar o sal e pimenta na sua comida. Aí é a gosto, né, quem gosta. Achei muito bom. É só isso. Gente, eles não param de servir, olha. O tempo inteiro trazendo coisa. Não dá para comer tudo. Não dá para comer tudo. Para comer que vem, parece uma salada cisão. Sabe, aquele molhinho que vem para acompanhar. Bom, e esse leite. Eu pedi o frango, tipo um frango empalhado com parmesão em cima. Uma brostinha de parmesão. Mas eu achei o filé de frango muito duro. Agora o peixe, nota mil. Muito gostoso. É, recomendo. Super recomendo. Eu pedi um sorvete de creme, uma calda de chocolate e umas castanhas em cima. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Hum, maravilhoso. Não dá nem para falar. Outra coisa que eu super recomendo para vocês experimentarem. Se vierem para executiva, o vinho do porto. Um vinho do porto incrível. Muito gostoso. E aí as dicas aí para vocês. Se vocês forem vir para executiva. Tá bom? Chegou a minha sobremesa, tá? A minha sobremesa é essa. É a panna cotta de café, tá? E ela sugeriu que viesse um vinho do porto para poder acompanhar. É o acompanhamento da panna cotta. Agora eu vou experimentar e vou pedir a opinião da Leia. O que ela acha também dessa sobremesa? Olha, tem gosto de café, gosto forte de café mesmo. E a consistência é consistência de luz. Embaixo tem uma farinha crocante, olha. É uma explosão de sabores. Sabe aquele filme do Patinho? Não é o que ele fala assim? Deixa eu pegar tudo explosão de sabores. Parece uma coisa colorida. Está totalmente na mente? E esse vinho aí? É o vinho do porto. É maravilhoso, né? Ai, que delícia. Eu quero ver. Os que nós experimentamos, eles são mais adocicados. Olha que interessante. A combinação vinho com a panna cotta. É legal. Eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha experimentado a combinação. É legal. Gente, realmente é uma novidade para a gente. A gente não está acostumado com doutes e luxo, né? Mas é tampista bruto, raiz, né? Acostumado com coisa vencida. Só carne de churrasco com sal grosso por cima. E de repente, não é. Experimenta umas coisas dessas, a gente fica até bem sem jeito. Vou passar a sobremesa para a Leia, para ela falar para vocês o que ela achou. Gente, o perigoso é viciar, né? Experimentar a panna cotta de café do Luiz. Peraí. Eu quero um pedacinho com essa gostinha de baixo. Uh, sabor. Ah, que maluco. É. Muito gostinho de café. Eu experimentei a gostinha e a partezinha de cima, que é o sabor mais acentuado de café. Agora é gostoso. Hum, muito gostoso. Vamos ver aqui, é gostoso. Gente, não é gostoso. Muito bem, nossa. Meu Deus, o que é isso? Maravilhoso. Sem falar, não sei. E agora chegou o meu. Olha que visual bonito, gente. Frutas, uma massa folhada. Olha a manteiguinha, que coisa mais linda. Veio também sal e pimenta. O pãozinho, que esse pãozinho é uma delícia. E o café com leite. Um lastre da tarde, muito bom. Top mesmo, tá? O voo saiu 11h20, agora já é 6h da tarde. A previsão de chegada é para as 9h. Então esse provavelmente é a última refeição de todo o voo. Chegamos em canara, foi de Virafox. Foi tudo bem. Aterrissagem perfeita. E aí... Qual foi a experiência? Ai, gente... Medo a viciar. Muito bom. Muito bom. Sou suspeita em falar. Amei. É isso aí. Se vocês gostaram, deixa seu like aí. Compartilhe com os amigos. E veja nosso vídeo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho